Oi gente, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem. E aí, bora hoje aprender a fazer um contorno, tá? Um contorno com nada, nada assim exuberante, tá bom? Você vai conseguir fazer esse contorno em casa. Eu vou usar a paletinha da Ruby Rose, tá bom? Porque me pediram pra eu trazer um vídeo usando essa paletinha e mostrando como usar cada cor. Então eu tentei usar as que davam pro meu rosto, né? As que eram úteis, né? Que eu consegui usar no meu tom de pele. Então eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. Se vocês gostaram, não esquece de dar seu like, de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Me segue também lá nas minhas redes sociais, lá no meu Instagram. Eu mostro um pouquinho do meu dia a dia, lá nos stories pra vocês, tá bom? Ah, e antes de ir pro vídeo, eu quero mandar um super beijo bem carinhoso pra Anne Lima, lá de Parintis, no Amazonas, tá bom? Um super beijo pra você, obrigado pelo carinho. E um beijo também pro pessoal lá de Parintis, no Amazonas, Manaus e todo mundo, tá bom? Então bora lá conferir como que eu fiz esse contorno. Bom, gente, então vamos começar. Eu já passei a base no rosto, tá bom? Já fiz toda a preparação de pele, passei a base e já fiz o contorno da sobrancelha, tá bom? Corrigi ela pra gente poder agora vir com o contorno. Bom, gente, vamos começar cobrindo as olheiras. Vocês sabem que esta cor salmão, esta cor aqui, ó, ela é pra cobrir as olheiras. Então vamos começar com ela, passando aqui abaixo do olho. Olha só que fantasma! Agora vamos esfumar este corretivo. Agora, gente, vamos para este corretivo na cor amarela, tá bom? Esta cor aqui do meio. Tchau! 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 Tô usando o pó translúcido da Louis Ancy Eu tô gostando muito desse pó, hein? E ele é bem baratinho Agora vamos para a cor escura Eu vou usar... Gente, eu vou começar usando com esse marrom aqui, ó Esse marrom mais quentinho, tá? E aí se ele não der certo, aí eu vou abrir esse marrom aqui do meio, tá? Eu não vou usar esse aqui porque é muito escuro pra tonalidade da minha pele Esse aqui é usado em pele morena, tá? Não vou usar ele não Então primeiro eu vou usar esse daqui Se eu ver que não ficou bom, não teve aquele contorno Eu passo um pouco desse daqui Tá bom? Pra ver que vai ficar Os dois dedos antes da boca você para, tá bom? Os dois dedos você para E você passa aqui nesse ossinho, tá bom? Onde você sentiu o ossinho no teu rosto É onde você vai passar Tchau, 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 tchau E aí Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Eu quero ver se eu conseguir tirar Esse negócio de contorno é um negócio demorado Você tem que ter paciência Você tem que ter paciência Paciência que é um negócio que dá certo Se não tiver paciência, minha filha Vai com um negócio com pó Com contorno em pó mesmo Que dá mais certo Porque se tu passar um corretivo escuro E não esfumar Tu vai sair com a cara Ai, vai sair com a cara muito marcada Muito feio E é isso, gente Olha, eu usei essas duas cores aqui de cima O salmão amarelo E este marronzinho mais quente da paletinha Tá bom Eu usei essas três cores da paleta Pra fazer esse contorno Não usei esse daqui Porque não foi preciso, tá bom Eu gostei do contorno nessa tonalidade Se você quer um contorno com a cor mais fria Você passa esse daqui, tá bom Mas é recomendado você passar primeiro esse E aí você vê Se você quer um negócio mais frio Aí tu passa esse daqui Mas passa pouco, pelo amor de Deus Porque senão vai dar trabalho pra ti Na hora de tu esfumar ele, tá Essa cor aqui, gente Já é indicado pra pele morena Tá bom Porque ele é bem escuro E aí peles claras Tipo a minha Se eu passar ele Menina, eu fico o dia todo esfumando ele E vai ficar aquele negócio feio Então Não vou usar essa cor aqui Apenas se eu for fazer maquiagem pele morena Eu uso ele Tá bom Então agora eu vou terminar de me maquiar aqui E já apareço pra vocês Pra terminar o vídeo Voltando com a maquiagem quase pronta Porque eu esqueci de mostrar pra vocês Na verdade De falar e mostrar, né Que vocês também tem que selar o corretivo escuro Tá bom Eu sempre selo ele Com essa paletinha de pó compacto Da Rufi Rosa Que ela é vida Então É... Eu vou selar esse corretivo Com essa daqui, ó Tá Esse marronzinho aqui Selar a cor escura Então o vídeo foi esse Espero muito que vocês tenham gostado Tá bom Que vocês aí tenham entendido Como que usa Este... Essa paleta de corretivos Tá bom É... Se você gostou desse vídeo Não esquece de dar seu like Se inscrever no canal Se você ainda não é inscrito Me segue também Nas minhas redes sociais Lá no Instagram Eu mostro Um pouquinho do meu dia a dia Pra vocês Tá bom Então é isso, gente Um super beijo E até mais Tchau Tchau